E aí, tu tá sozinha. E aí? Karina? Opa! Opa! O que é carinha? Leite O que é carinha? Ele tá aqui? Vou fazer a invadir, Karina Vou ver o leite na frigideira Ai, que fumaça! Meu olho Quando o povo vê o leite no Youtube Vai dizer o que? Quer leite? Qual é o problema? Boa Karina, arrochou Só pra descer Ah, não Só o leite Ele quer essa bola Deixa eu achar É, mas E os minhoca? Pegou um bocado Fechou Opa 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 E aí, E aí E aí, rapaz Led Zeppelin? Pô, cara Babado novo aí Cagou Led Zeppelin O que é que você não pergunta pra ele que é isso na lápis? Só pra gente tirar a minha filha na filha dele. Só pra você. Você manda banquete da gente. A jornalista não é muito bom. Também que ela é de mim. Sabe. Tá? No fim, no olho. Não tem mesmo a gente não. Que é essa, hein? Tá, nove horas. Volto nove horas. Tchau nublado. Nada do sol. Ainda bem. E o inferno. Se ele atrasa hoje. Talvez nem tenha. E aí, vamos subir a serra? Vamos fazer o que? Subir a serra. Marra. Que é todo um atuco. Ali, ó. Aquele azulão. Ó, tem a ajuda aqui. Fazendo alguma coisa. Fechou. Morri de inveja. Tá, tá. E aí, como foi escalada? Primeira. Fechou. Vai lá você. Vai pra as campanhas. Que é a primeira? Fechou. Adorei. Aqui, a gente carou isso aqui. Muita dificuldade. Não mete que é feio. Ó, o precipício. Ó, ali embaixo. Macambira, ó. Caiu. Meteu a bunda no macambira. Já era, viu? Agora a gente vai descer isso aqui, ó. A gente tá descendo isso aqui daqui a pouco. E a gente vai descer aquela outra lá. Lá no fundo. Agora depende, né? As circunstâncias e tal. Os fatores. E aí, como é que é o profissionalismo aí na área do voo? Então, esse aí é um jogo que a gente faz e quem escala em maior... Meus colêmbulos. Os colêmbulos, os colêmbulos, eles também escalam, né? Eles fazem a parte deles, mas eles se jogam. Na verdade, eles não escalam. Eles vão pulando, pulando e com alegria eles chegam no seu ponto. O ponto ideal. O ponto onde eles permitem fazer o acasalamento, as relações terríveis, né? Que existem na sociedade. Que a gente tem que discriminar essa atitude que é da discriminação. Que a gente tem ali, ó. Nossas barracas. Você tá vendo ali. A câmera não sei se é muito boa, mas eu quero ver o que é melhor ali. Tô vendo sim, tá perto. Tá perto. Ali a gente tem ali um monte de ferro, ferro que só o caralho. A gente vai conhecer elas aqui. Queimada ontem, queimada, queimada cachorra amoresta ontem. Ali, ó. A gente pensou que a floresta tava pegando fogo. Mostra que ponta aí onde a gente tava. A gente tava ali. E o fogo. Eu acho que ela... E o fogo. E o fogo, né? Naquela faca. Ai, eu não vou rodear por aqui na faca. Eu precipitou isso e pronto. Foi só, né? Eles me vieram ver enquanto eu fiquei fazendo a janta. Isso aí, os grandes salvadores foram... Foi o... Emerson e... A equipe salvadora. E o grande. E o grande. Como é isso aqui, Lau? Kung Lau. Kung Lau. Pra quem não conhece, é nosso combate, né? Isso. Vulgo Riense. É. É, então. A gente desbravou aqui a Serra do Paulo. Estamos aqui na metade do segundo ponto mais alto da Paraíba. Morro de Rejo. Aqui, ó. Cheio de macambilha ali, ó. Terrível. Um monte ali de alastrado. Muita urtiga na bunda. Urtiga na bunda. No braço, todo canto. É, mas ainda invicto. Oh. É, mas invicto das urtigas ainda. Pra a inveja de muitos. É só, né? Mas tá valendo, tá valendo. Depois a gente volta. Tchau. Tchau. Tchau.